Rapaz, o curso de instalador profissional, pra mim, mudou tudo. Mudou a minha vida completamente, mudou o meu capital financeiro, né? Porque quando eu resolvi fazer o curso de instalador profissional, eu me encontrava naquela situação de não ter nenhum real pra pagar o curso. A situação em casa tava difícil. E ali eu fiquei com dúvida, né? Mas eu passei a acreditar, porque eu passei a assistir, fiz todas aquelas aulas que você deu lá, gratuita, peguei o certificado, fiz tudo aquilo ali, todo o procedimento. E ali eu peguei o cartão da minha esposa, foi uma briga, foi uma confusão, mas paguei. E aí na hora de pagar, eu ainda paguei o curso duas vezes, aí que a confusão foi maior, cara. A confusão lá foi grande, que ela disse, pô, tu caiu, foi no golpe. E aí eu fui, entrei em contato com o suporte, o suporte me atendeu, me estornou o dinheiro. Eu disse pra ela, tá vendo como é de verdade que se fosse um golpe, não tinha estornado o dinheiro. O curso completamente pra mim já se pagou faz tempo. Com 15 dias de trabalho, que é o que eu iniciei mesmo, de verdade, com 15 dias, eu fiz 3.500 reais. Então tudo mudou, não tem nem... Não tem palavras do que... A partir do momento que eu entrei no curso de instalador profissional, o que aconteceu na minha vida, não tem nem palavras. E aí